Música Foi inaugurada no Palácio Tiradentes a exposição Tereza Cristina em Construção, uma homenagem ao bicentenário de nascimento da imperatriz de origem italiana, esposa de Dom Pedro II. Os visitantes podem conferir figurinos e peças de cenário utilizados na novela Nos Tempos do Imperador, exibida pela Rede Globo. Conhecida como a mãe dos brasileiros, Tereza Cristina tinha grande interesse por artes e arqueologia. Foi ela a responsável pela vinda para o Brasil de peças descobertas em escavações na Itália. Além de ser mãe, imperatriz, esposa, ela era uma mulher que tinha um forte interesse em arqueologia. Então ela fazia investimentos próprios, de recursos próprios, em escavações arqueológicas. Então ela encontrava vasos, pedras, máscaras, afrescos. Então tudo isso tinha no acervo do Museu Nacional, era o acervo do imperador, o acervo da imperatriz. E foi reproduzido tudo isso na novela. Então a gente escolheu tudo aquilo que tinha a ver com esse cuidado dela no trânsito de obras de arte clássica da Itália, da Europa, para cá para o Brasil. Nascida em Nápoles, Tereza Cristina se casou por procuração e viveu no Brasil durante 46 anos. Aqui, ao lado do marido, teve papel fundamental na formação de coleções arqueológicas, que mais tarde integraram o acervo do Museu Nacional. Uma das peças mais valiosas da coleção Tereza Cristina é o afresco de Pompeia, que foi danificado no incêndio do Museu Nacional em 2018. Uma réplica pode ser vista na exposição. A obra original está sendo restaurada na Itália, numa parceria entre o Museu e o Consulado Italiano. A maioria é justamente material com barro, que conseguiu ser recuperado. Isso é material arqueológico, inclusive. Inclusive, agora, neste exato momento, graças à ajuda da Itália, nós estamos reconstituindo aquela peça que está ali atrás, que são os dois dragões, que são os afrescos de Pompeia. Isso está na Itália e estão fazendo isso agora. A exposição faz parte de uma série de comemorações do Consulado Italiano pelos 200 anos de nascimento da Imperatriz. O cônsul da Itália no Rio lembrou da importância de Tereza Cristina no incentivo à imigração italiana no Brasil, ainda no século XIX. No final do século XIX, chegaram no Brasil milhões de italianos. Agora se estima que 30 milhões de brasileiros têm descendência italiana, a maior colônia italiana do Brasil. E temos essa presença italiana muito marcada em todo o Brasil. É isso, e graças também muito ao papel da Tereza Cristina na semana que está na época, em vários setores. O presidente da Alerje comemorou a parceria com o Consulado Italiano e reforçou a vocação do Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa, para as artes e a cultura. É uma honra para nós trazer um pouco da cultura italiana para o Palácio Tiradentes, porque a gente precisa cada vez mais ocupar o Palácio, com disposição, contando a história do Brasil, e nada melhor do que trazermos os 200 anos da nossa Imperatriz, querida mãe dos brasileiros, Tereza Cristina, aqui para o Palácio. A exposição fica em cartaz no Palácio Tiradentes até o dia 8 de abril, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.